Agora a gente vai falar do material radioativo que foi furtado junto com um carro na Zona Leste de São Paulo. Esse material foi coletado em Guaratinguetá e o rapaz parou na casa dele, não cabia na garagem o carro, acabou deixando o carro parado na porta. E agora os policiais do 49DP conseguiram localizar parte desse material radioativo. O delegado Evandro Lemos está ao vivo com a gente, o delegado experiente, que já passou nos principais pontos da Polícia Civil de São Paulo, conseguiu localizar junto com a equipe dele, o Celso, que é o chefe dos investigadores, conseguiu localizar esse material radioativo, pelo menos parte dele. O doutor Evandro está ao vivo com a gente por telefone e traz informações. Foram dois galões, dois latões desses que foram encontrados. É um material que é radioativo, né, doutor? Pode trazer problemas para quem se aproximar, quem manusear esse tipo de material. Uma boa tarde ao senhor. O que acontece é o seguinte, Lucas, a gente pediu para afeccionar todo o suporte para a gente, mandou o cerco para poder fazer a investigação imediata, assim que aconteceu a constatação que o fulto era de material radioativo, e o pessoal do cerco ajudou, encontrou esse equipamento largado em abandono, e nós pedimos para não ter perigo para a população e para os peritos e para os policiais, para que o bombeiro especializado fosse até o local lá com todo aquele equipamento de proteção, parece até um astronauta, que vai até lá dar uma constatada no material para que não haja contaminação para ninguém. E eles estão fazendo nesse momento lá todo o trabalho lá de rescaldo para poder constatar se todo o equipamento foi encontrado, se é só uma lata, a princípio é uma lata, certeza. As outras pode ser que tenham sido queimadas ali, exauridas, tá? Mas existe uma lata ainda que está lacrada que nós estamos na busca de diligências aí, viu? Doutor, muito provavelmente o bandido que furtou esse carro não sabia o que tinha dentro, né? É, no fato é o seguinte, nós estamos com a investigação bem avançada nesse sentido, e já tem bastante imagem de câmeras que a gente possa alcançar as informações que possam levar aos autores. Porém, há um grande comércio de peças decorrente desses veículos que é alvo de subtração. Nesse caso específico, nós vamos tentar identificar através do processo do eixo, as papilares que foram deixadas de vestígios no equipamento, logo que foram liberadas pelos bombeiros, e é possível encontrar essa gangue toda aí que faz desmanche de carro e larga. Esse local aí que nós encontramos essa lata é do lado do cemitério de carro, de peça de carro. A ação policial continua aí na Zona Leste de São Paulo para tentar localizar esse suspeito e localizar também o resto desse material, material radioativo, perigoso, por isso o corpo de bombeiros está lá, todo paramentado para conseguir manusear sem um risco para a saúde, porque o profissional de segurança que está atuando ali também tem que ser preservado. Muito obrigado por enquanto, a gente volta a conversar, doutor. Parabéns pelo trabalho seu e da sua equipe.